Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez e sempre chegando com novidades, é lógico. E hoje nós temos um entrevistado bem importante no programa. Este final de semana eu conheci o Henrique Câmara. O Henrique Câmara, ele é mestre e jogador profissional de xadrez. Conquistou o título de Ultraman em 2024, após uma carreira de alto rendimento no xadrez até 2008. Migrou para o mundo dos investimentos, tornando-se um empreendedor em planejamento financeiro e diversificação de patrimônio. Então é uma pessoa super importante que estará no programa da Tamir no dia de hoje. Boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade, os ouvintes aí. Tenho certeza que você vai gostar da conversa aqui, porque as perguntas estão de altíssimo nível. E desde já, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Boa noite. A bondade dele, gente. Bondade. Vamos começar com o assunto que você tocou, o reino e riquezas, para o nosso país. O governo gasta mais do que arrecada? Dá para falar? Claro. Sem papas na língua, sem censura, pode perguntar o que você quiser. Franco e direto. Bom, a gente não pode negar o mundo real. Então o mundo real é o de um resultado e o que acontece com o governo é igual ao que acontece na nossa casa. Sei. Então a gente tem hoje, em 2024 aqui, no final de 2024, um governo que está gastando mais do que está arrecadando. E assim como na sua casa e na minha casa, se a gente fizer isso, vai dar ruim. Então, sim, a gente tem um governo que gasta mais do que arrecada e o impacto disso é mais dinheiro circulando, com mais oferta de dinheiro, o preço das coisas tendem a ficar pressionado, tendem a subir. Isso causa o reflexo da famosa inflação e esse é o bicho papão que é o problema dessa política com não responsabilidade fiscal. Porque se a inflação fica alta, o Banco Central, que ainda tem uma autonomia, ele precisa subir os juros. E se ele subir os juros, ele tira o motor do crédito da economia. E aí eu e você não temos condições de financiar um apartamento, porque a parcela não vai caber no bolso. O brasileiro, em geral, não tem acesso ao crédito. Então, isso desacelera a economia. Qual o melhor investimento hoje, Henrique? Olha, o título do meu primeiro livro é Você, o investimento com retorno garantido. Então, hoje, ontem, amanhã e depois sempre, o melhor investimento vai ser em você. Porque esse é o único que você vai ter a colheita certa. Porque se você investir nas suas habilidades, competências, na sua capacidade de se comunicar, no seu network, na sua capacidade de gerar valor para as pessoas, é fato que você vai conseguir gerar atração nas pessoas, a atenção, para que as pessoas queiram fazer negócio com você e estar perto. Todavia, respondendo a sua pergunta mais voltada para a técnica do que fazer com o seu dinheiro, hoje, com juros que estão subindo para conter uma inflação que está descontrolada, você já tem hoje no mercado uma renda fixa muito atraente. Ou seja, você investir em tesouro direto, você emprestar dinheiro para o banco de uma maneira conservadora, você não vai sofrer muito com isso. Mas, para quem entende das oportunidades que são geradas quando o juros sobe e o mercado inteiro sai vendendo ativos de forma desesperada, tem muita oportunidade na mesa. Então, eu diria que tem fundos imobiliários, tem ações, tem empresas, tem imóveis. Na verdade, é o seguinte, o tempo todo vão existir pessoas tomando decisões erradas financeiras e transferindo patrimônio bom a preço atrativo. Eu chamo isso de assimetria. Então, a todo momento tem gente transferindo bons ativos com alto valor por baixo preço, porque essas pessoas foram negligentes e tomaram decisões erradas. Então, hoje, amanhã e depois, sempre vão haver oportunidades assimétricas. Então, seria leviano da minha parte falar que um investimento hoje é melhor do que o outro. Estou dizendo que tem oportunidade em todas as teses, a todo momento. Na sua palestra, você falou em renda passiva. O que é? Renda passiva é quando você extrai de um ativo um rendimento mensal, semanal, quinzenal, semestral, anual, ou seja, com alguma frequência, sem que você precise comer ou retirar um pedaço do ativo principal. Então, na contabilidade, o passivo seria uma coisa ruim. No mundo dos investimentos, não. Então, renda passiva é algo que não depende do seu trabalho, não depende do seu investimento presencial, da sua energia, é algo que você gera com o seu capital principal. Ah, eu posso ter um negócio e comparar ele com uma renda passiva? Sim, mas de certa forma, se você estiver muito envolvido, é uma renda ativa. Mas a renda passiva, então, é essa que você não depende das suas habilidades, competências, do seu tempo, da sua energia. Você tem um ativo que gera um fruto todo mês e você pode comer esse fruto sem precisar comer o principal. Vamos falar um pouquinho de você, Henrique. Vamos. Porque o que aconteceu, assim, que foi surpresa para mim, e eu ia te fazer essa pergunta. Ele colocou todo mundo jogar xadrez. E ele teve uma situação que vocês estarão acompanhando nas imagens, que ele jogou xadrez de costas, de olho fechado, com outros jogadores. Isso me chamou a atenção. Por que que nós, nós adotamos um estilo de trabalho, um modelo? Por que que, às vezes, nós nos deparamos com algo diferente e vem o medo e a insegurança? Eu costumo dizer que o medo e a insegurança, ela está atrelada ao seu nível de conhecimento e nível de experiências. Então, a pessoa que tem uma interpretação correta do mundo real, isso é, do mundo resultado, e ela tem conhecimento e experiências acumulado naquela área, ela provavelmente não vai ter medo daquela área ou daquela atividade, porque ela pode simplesmente escolher não fazer parte. Mas o medo, aquele que paralisa, aquele que gera um temor, na minha opinião, fruto de experiências, ela está atrelada à falta de conhecimento e experiências na área. Então, tem que aumentar o mapa mundo, tem que buscar conhecimento, tem que questionar as hipóteses. Eu acho que, no final do dia, as pessoas estão preguiçosas, elas estão acomodadas, elas não querem enfrentar o desafiador, o novo conhecimento, ir atrás de ser para fazer, para depois ter. Então, acho que o medo está ligado a essa zona de conforto, a essa falta de informações, falta de conhecimento, falta de experiência, e que é o que nós estamos tentando reverter com o nosso movimento, estimular as pessoas a um novo jeito de aprendizado, a um eterno processo de aprendizado. O diferente é bom para que nós possamos crescer nos negócios, né? Sair da mesmice, então, sem medo de ser feliz e fazer a sua empresa crescer. Quantos livros? Eu já devo ter lido, talvez não por inteiro, mas de folhear, de pegar a mensagem principal, talvez algo em torno de 40, 50 livros, mas eu sou mais efetivo em fazendo masterminds, em pegando mentorias. Porque daí eu pego um mentor que talvez tenha lido mil livros, e ele, na mentoria dele, ele acaba dando ensinamento e eu funciono muito bem com o audiovisual. Então, vendo e escutando, eu sou mais efetivo do que lendo, né? Você memoriza fácil? Até pelo jeito espuletado e hiperativo que eu tenho, eu funciono mais em movimento. Então, sim, eu memorizo com uma facilidade legal, porque o xadrez me deu muita bagagem para isso. Então, talvez eu não tenha lido diretamente muitos livros, 40, 50 ao longo da minha vida, mas indiretamente eu tive acesso com pessoas que leram muitos livros. Quantos livros você já escreveu? Eu escrevi três. O primeiro que eu falei, né? Você, o investimento, o retorno garantido. O segundo, que é um best-seller, que é o reino investimentos, que é fruto, né? Representa esse movimento nosso. E escrevi um também, dicionário dos investimentos. Como que as pessoas fazem parar de adquirir os seus livros, Henrique? Pode entrar no meu Instagram, arroba Henrique Câmara 10. Lá tem o digital. Ela clica lá e vai receber um livro digital. Se ela estiver em Goiânia, Foz do Iguaçu, Balneário Camboriú, Brasília, Goiânia, São Paulo, Alphaville, tem livros espalhados nessas regiões aí físicos, né? E nos nossos eventos. Eu sempre levo um pouco de livro, né? Estamos aqui agora em Foz. Depois vai ter Brasília. Vamos fazer um turnê internacional. Estou muito feliz com isso. Vamos levar livros, mas nessas cidades que eu falei, tem livros. Você é jovem. Eu vejo você como um garotão, né? Mas é um grande empreendedor. Você está estudando também no exterior. Sim. O que você está fazendo? Eu estou fazendo doutorado na Florida Christian University, que é a Universidade Cristã da Flórida, em Orlando, que foi a mesma instituição com a qual eu fiz o meu mestrado. Na oportunidade do mestrado, eu defendi, eu cruzei, na verdade, as habilidades que a ciência, a arte, esporte e xadrez têm em comum com a ciência e educação financeira. Isso, inclusive, acabou nascendo o livro e acabou dando origem a esse treinamento que você participou hoje. E agora nós estamos defendendo o nosso doutorado em negócios. E eu quero mostrar para o Brasil e para o mundo, para os Estados Unidos, né? Que está me acolhendo também, que é possível você começar um negócio lucrativo praticamente do zero. Sem grandes investimentos, sem grande capital. E estou feliz. Quem quiser uma palestra do Henrique Câmara, eu quero falar, quando eu fui procurar Henrique Câmara, aparece outros Henrique Câmara, mas procure lá pelo xadrez, que já vai aparecer e vocês vão se identificar e vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais a respeito do Henrique. Como que as pessoas fazem para ter a sua palestra? Como nós tivemos a palestra hoje? Gente, grandioso, maravilhoso, aprendemos muito. E claro, sempre que você vai numa palestra, você precisa pôr em prática depois, né? É isso, gente. Sempre pôr em prática aquilo que você ouve e aprende. Eu costumo falar que a gente tem que ter humildade intelectual de perguntar o que se ignora. A gente tem a humildade intelectual de perguntar o que se ignora, a generosidade mental de ensinar o que aprende e a coerência é de ver o que ensina. Mas quem quiser contratar nossas palestras, nossos treinamentos, é só entrar aí no arroba Henrique Câmara 10 no Instagram e mandar um direct. Lá você vai encontrar um link tri com alguns produtos, alguns livros, mas a gente vai personalizar essa palestra, esse treinamento, esse workshop de acordo com a sua demanda. E é só mandar um contato lá que alguém vai te responder. Você é de Goiânia? Eu nasci em Brasília, mas com 5 anos eu fui para Goiânia, morei 30 anos lá. E agora, 3 anos e meio atrás, eu migrei meus esforços para Alphaville, Barueri, por causa de um ambiente educacional. Tem muito curso, muita palestra lá. Grande centros? Sim, eu acabei entendendo que isso poderia me dar palco, poderia me dar a atenção das pessoas. Eu acabei decidindo geograficamente estar lá para poder aproveitar outros networks e conseguir fazer a minha mensagem expandir mais rápido. Atualmente, eu estou em Barueri. Para a gente encerrar, eu vou te deixar à vontade para que possa finalizar o nosso bate-papo. Obrigado. Eu queria agradecer imensamente o convite, a atenção, a receptividade. dizer que educação financeira não é uma ciência, um bicho de sete cabeças. Você não precisa ser bom de contas, nem de matemáticas, nem de planilha. Nem homem, nem mulher tem uma facilidade a mais para isso. Então, você tem que entender que educação financeira é uma ciência comportamental. E você simplesmente precisa absorver informações do mundo real para tomar decisões coerentes com seus objetivos. Eu fiquei muito tempo preso no mercado financeiro, tentando espremer 0,3%, 0,4%, 0,5% a mais todos os meses. E quando eu fiz mais dinheiro na minha vida, quando eu fui mais próspero, lembrando que prosperidade é uma ausência de necessidade em todas as áreas da vida e ou quando você tem os recursos necessários para cumprir o seu chamado. Quando eu fui mais próspero na minha vida, foi quando eu menos falei de dinheiro. Então, literalmente, quando você entende que o dinheiro é simplesmente um meio, uma energia de troca e o seu fim tem que ser a criação e a multiplicação de talentos, tudo vai fluir naturalmente. Então, eu queria te convidar a entrar para esse nosso movimento de um eterno processo de aprendizagem. E tomara que a gente se encontre por aí nos cursos, nas palestras, nos eventos. Henrique Câmara 10, arroba Henrique Câmara 10, é o meu Instagram. E, de verdade, muito obrigado pelo carinho, me senti muito amado aqui. Um beijo no seu coração. Que Deus o abençoe grandemente e até a próxima. Oferecimento. Se crede, quem coopera cresce. Oftavita. Hospital oftalmológico da cidade de Umarama. Laborderme. A farmácia de manipulação de sua confiança.